Tô precisando de um retrovisor Você tá aqui no retrovisor? É Foda, ó A gente dá um jeito, a gente corre atrás É, eu tô precisando do... Ei, loirona gostosa do caralho Ai, essa saia é doida Vamos montar lá, cara, vamos montar lá Filmeu lá nela, tá gravando já Olha, que boizão, mano Hero 4, velho Essa é a droga Hã? Pode ser gravado Hã? É É nóis aqui na volta do Ibra He he Surreira total É pouco pra caralho, né? Cara, eu sou louco pra caralho, bicho Eu sou louco de Curitiba Não sou mais louco que vocês que ficavam que nem louco no corredor?